Olá, bem-vindo a mais um Rede de Inclusão. No programa de hoje nós vamos falar sobre um projeto que está mudando a história de mulheres e suas famílias na comunidade do Monte Cristo, aqui em Florianópolis. O Conecta Emprego capacita as mulheres da comunidade para o mercado de trabalho e busca empresas da região para empregá-las. O projeto é novo, nasceu no início deste ano e é uma conquista importante para a comunidade que enfrenta inúmeros desafios sociais e econômicos. Mais de 30 mulheres já foram capacitadas e estão prontas para assumir um emprego. Bacana, né? Então fica comigo que o Rede de Inclusão está começando e a gente vai conhecer melhor essa iniciativa. E comigo, a Jaqueline Ribeiro, ela que é a idealizadora do projeto Conecta Emprego. Bem-vinda, Jaqueline! Obrigado, é sempre um prazer receber esses convites e agradeço imensamente a oportunidade. Que, na verdade, não é a primeira vez que você vem, né? A Jaqueline, ela é super engajada lá com a comunidade. Outra vez a gente conversou aqui sobre a Associação Mulheres Empoderadas do Monte Cristo, né? Então esse é um trabalho mesmo atuante aí de estar junto com as mulheres da comunidade, né, Jaqueline? Sim, sim. A gente já atua desde 2018. A gente está em busca de mais qualificação, de trazer mais impacto e qualificação para dentro do território. E como que é, então? Foi a partir desse trabalho da associação que surgiu agora esse novo projeto que a gente vai falar aqui, que é o Conecta Emprego. Sim. Nós já trabalhamos desde 2018 com a capacitação profissional de mulheres. E aí a gente oferece o curso de capacitação, de qualificação. E aí eu sou uma fellow hoje da Rede Gerando Falcões e a Rede Gerando Falcões começou a trabalhar empregabilidade. Nós, como já capacitamos pessoas, nós vimos dali uma oportunidade de ir além. Hoje a gente oferece a qualificação, a capacitação profissional do território, mulheres, jovens, homens. E encaminhamos, fazemos, convidamos empresas que estão em busca de profissionais para fazer a junção entre quem precisa de um funcionário e quem precisa de um emprego. Eu acho hoje muito importante a gente não só capacitar, mas a gente também abrir a porta para que essa pessoa que já está qualificada consiga, de fato, entrar no mercado de trabalho. Então essa capacitação acontece dentro da comunidade, uma parceria da associação com a Rede Gerando Falcões. Gerando Falcões, o que eles promovem, o que eles, na verdade, eles cedem esses professores, instrutores? É uma ONG, a Rede Gerando Falcões é uma ONG nacional, eu faço parte da rede como fellow e eles nos oferecem hoje o educador que faz essa qualificação com o nosso público. E aí nós vamos em busca das empresas para, depois do nosso público qualificado, a gente encaminhar para as empresas já com todo um mapeamento, toda uma pessoa já que a empresa já esteja precisando. E qual é a qualificação que a mulher aprende aí dentro desse projeto? Primeiro, a mulher chega dentro do projeto e às vezes ela não sabe nem o que ela pode oferecer para o mercado. É muito o que a gente encontra dentro do nosso território. Infelizmente, o nosso território é um território vulnerável e uma das maiores dores dele é a educação. Muitas dessas pessoas não chegaram a concluir o ensino fundamental, a concluir o ensino médio. E aí quando ela chega em busca desse emprego, ela vem muito crua, ela não sabe como ir atrás da empresa, como conversar, como se portar, como elaborar um currículo, dizendo as qualidades que ela tem. E aí ela chega para a gente, a gente tem uma educadora social dentro do nosso centro de tecnologia, ela é atendida, ela assenta primeiramente para a gente verificar o âmbito que ela se encontra, qual é a sua escolaridade, que emprego você busca. E dentro dessa conversa com a educadora, ela vai falando e vai falando também os empregos que ela já teve. E aí a gente vai fazendo um mapa dessa pessoa. A nossa educadora elabora um currículo junto com ela, mostrando como se elabora um bom currículo, como se porta dentro de uma entrevista, como trabalhar hoje com a empresa, com os valores que a empresa busca. Saber a comunicação da empresa. Como se comunicar. Como ela se comunicar para essa vaga. Sim, aí ela sai uma pessoa dali diferente do que ela entrou. Ela consegue enxergar ali dentro também, dentro das conversas, a potência que ela pode entregar para essa empresa. E aí a gente fala muito sobre valores, sobre horários, sobre como se manter no emprego. E às vezes ela chega uma profissional já qualificada, só que com as portas fechadas, por não ter conseguido se manter dentro dos outros empregos por conta do desenvolvimento socioemocional. Lidar com pessoas hoje é muito difícil. E aí a gente também trabalha o socioemocional dessa pessoa que está em busca desse emprego. Você acredita que essas mulheres, a gente está falando aqui de uma comunidade carente, né? A gente pode falar assim. Você acredita que elas se sentem muitas vezes também aquadas só pelo fato de falar que sou dessa comunidade, talvez gerar já um preconceito até na própria seleção. E aí essa comunicação não flui entre a mulher e a empresa? Muito, muito. A gente que mora dentro do território, agora eu falo enquanto moradora, a gente sofre um preconceito muitas vezes de empresas que têm um outro olhar para o território, por ser um território vulnerável, que tem uma fama de violência. A gente acaba tendo esse olhar. E a pessoa que mora lá dentro muitas vezes não enxerga o potencial que ela pode desenvolver dentro da própria empresa que está hoje contratando. E aí a gente trabalha isso junto com a mulher e quando nós vamos em busca da vaga para essa mulher, a gente trabalha junto isso com a empresa também. A gente acaba quebrando esse ciclo, esse olhar. Então, hoje a gente tem uma... Hoje a gente está conseguindo colocar pessoas dentro do mercado por conta disso. A empresa, quando a gente vai até a empresa, a gente oferece para a empresa. O que a gente está fazendo com as pessoas do território, a empresa se sente mais segura para contratar. Ela não vai mais ter aquele olhar de preconceito também que pode ser por conta da fama que o território adquiriu. E essa mulher, quando ela sai dali, que ela chega na entrevista, ela chega com... Preparada. Preparada e mais empoderada para... Empoderada, essa é a palavra, eu acho, né? Mais empoderada para estar ali também. E a gente fala muito para a mulher sobre a potência dela, que ela carrega. E aí a gente fala também para a empresa sobre a potência que a empresa está contratando aquela mulher. Adquirindo. E ali, além desse suporte todo, vocês também capacitam na questão de informática? Sim, agora a gente tem o curso de letramento digital. Esse curso vai ser específico voltado para mulheres, para a área da programação. Nós estamos hoje no Vale do Silício, né? Floripa é considerada como o Vale do Silício. A programação, a tecnologia, ela hoje tem muita falta no mercado, a gente entendeu. Então, hoje a gente abriu um centro de tecnologia justamente para fazer parte desse mundo também, porque é um caminho muito promissor para quem se dedica, para quem se qualifica, para também quebrar as barreiras do território, né? Não é por ser um território vulnerável que a gente não vai mostrar as potências que ele carrega. Que bacana. E como que está a aceitação desse projeto dentro da comunidade? Porque ele é recente, né? Começou no início do ano. Ele é muito recente e a gente está com alto índice já de procura pelo projeto, a gente tem filas de espera. As pessoas começaram a ver as referências que já estão empregadas, sabe? Ah, eu fui lá, eu fiz o curso e eu estou trabalhando. Então, nossa, eu quero muito fazer o curso, eu quero muito entrar no mercado de trabalho. E o curso é para as pessoas ali da comunidade. Então, ele é aberto para... E o curso é para as pessoas da comunidade, do complexo geral do Monte Cristo. Hoje, o nosso foco enquanto instituição é capacitar e empregar essa pessoa, fazer com que esse indivíduo gere a sua... Consiga ser provedor da sua família, gere a sua renda, porque eu acredito muito. Hoje, nós somos uma organização sem fins lucrativos. A gente trabalha muito com a assistência social. Mas eu acredito muito que o indivíduo que consegue gerir a sua renda, cuidar da sua família, ele deixa de ser vulnerável para ser capacitado, para ser o capacitador da sua família. Uma mãe que gera renda dentro da sua casa, ela tem um novo olhar para os filhos, ela tem um novo olhar para o contexto que ela vive, ela tem um novo olhar para a família, para os vizinhos. Ela consegue, não só se empoderar, eu falo muito sobre o empoderamento, mas ela consegue empoderar também os que estão próximos. É isso que a gente está falando também, essa questão da renda, ela é super importante, é o que nos mantém no dia a dia, mas não só da pessoa que está trabalhando como seus familiares. E dentro da comunidade, o papel da mãe é tão importante, muitas vezes estar sozinha, já é uma mãe solo, e precisa mesmo cuidar dos filhos, manter ali a casa, então esse papel é fundamental para ela, para a família e para a comunidade. Acho que é isso que a gente está falando, né, Jaqueline? Sim, sim, é muito importante. E hoje a gente vive num mundo muito consumista, num mundo que tudo é voltado para o dinheiro. Então, uma pessoa que não consegue se estruturar financeiramente, acaba se tornando uma pessoa mais vulnerável ainda. E aí acaba dando mais custos até para o Estado, até para o governo, porque entre os benefícios, entre aquela deficiência, entre os auxílios. A doença até, né? A doença, a depressão, hoje a gente tem muitos casos de depressão na mulher, porque a mulher se vê ali incapaz de cuidar da sua própria família. Então, quando ela consegue se tornar provedora, quando ela consegue abraçar aquela família e realmente cuidar, ela acaba se cuidando também. Jaqueline, e as empresas parceiras desse projeto? Vocês estão aí indo atrás dessas empresas, mas ainda tem espaço, outras empresas podem se juntar a vocês? Como que funciona esse processo, essa conexão com as empresas? Hoje a gente está em busca de empresas, então eu faço um convite aqui para as empresas que tiverem interesse em uma pessoa qualificada dentro da sua organização. Então, a gente está em busca dessas empresas, a gente quer muito trazer empregos para o nosso território e queremos muito empregar as nossas famílias e mostrar, de fato, um trabalho de excelência. Isso é que quando você tira uma família, quando você dá a possibilidade daquela família gerar sua própria renda, você tira uma família da extrema vulnerabilidade. E aí a gente está em busca de empresas, hoje a gente tem uma empresa super parceira que é a AdService, que também já pode ser uma empresa de referência, né? Já pode dizer para as outras empresas que, olha, está dando certo, a conexão é boa, as pessoas que a gente encaminha para a empresa são pessoas preparadas. Então, a gente faz esse convite também para as empresas se tornarem parceiras da AMA. E até a empresa que participa, eu acho que isso é tão bacana, né? De saber, assim, estou participando também de um projeto social, estou abrindo as portas da minha empresa, né? Não tenho pré-conceitos, né? Como a gente está falando até aqui. Então, quanto mais melhor, né? A gente tem a grande Florianópolis aí, ela é tão grande, né? Quantas opções se mais empresas abraçarem essa causa, né? Sim, sim. Hoje a gente conta com um agente de empregabilidade, a gente tem uma pessoa que vai bater na porta dessa empresa, explicar todo o projeto, como que acontece, como que a gente encaminha as pessoas, já depois desse preparo que a gente oferece, e a gente faz essa conexão, a gente deixa essa conexão mais fechada, mais alinhada, então, com mais confiança e mais credibilidade. Como que as empresas entram em contato, então, Jaqueline? Hoje a gente pode, vocês podem entrar em contato através das nossas redes sociais, do nosso telefone, a gente tem um telefone também institucional, e as empresas que se sentirem à vontade podem entrar em contato com a gente. Serão super bem-vindas, né? Serão super bem-vindas. A gente está falando de um projeto que ainda é um bebê, está gatinhando, né? Começou início do ano, já tem resultados muito positivos, a Jaqueline estava me contando antes da gente gravar que mais de 70 pessoas já foram formadas, né? Já, mais de 75 pessoas já passaram por essa qualificação, mais de 30 mulheres já foram encaminhadas, muitas dessas mulheres já estão trabalhando, já estão empregadas, e a gente já está tendo um retorno positivo da empresa empregadora, das empresas que estão entrando em contato com a gente e buscando esse profissional. Vamos falar agora, para encerrar, nosso tempo também é curtinho, as expectativas, então, para os próximos meses, né? A gente sabe que agora já estamos aí na metade do ano, até aqui deu tudo certo, mas tem expectativas para frente, né? Temos, temos expectativas e temos metas. Hoje a gente quer, até o final do ano, empregar no mínimo umas 200 famílias, né? Gerando renda para essas famílias, né? Abraçando essas famílias, fazendo com que o mercado enxergue a potência que o nosso território carrega. Que bom, tomara que a gente possa voltar a ter um bate-papo de novo e trazer novos números aí, para também inspirar outras comunidades, né, Jaqueline? Acho que isso é importante a gente destacar, que esse trabalho está dando tão certo, a Jaqueline lá na comunidade dela tem outros projetos tão especiais, que talvez outras comunidades possam se espelhar e também colocar projetos assim dentro das suas comunidades, né, Jaqueline? É isso, isso mesmo. Muito obrigada novamente, agradeço, é muito bom, eu fico muito feliz quando eu venho aqui e falo da potência que o meu território, que o nosso território carrega enquanto pessoas e também faço novamente o convite para as empresas olharem com mais carinho para esse nosso trabalho. Eu também, assino embaixo. Obrigada. Obrigada a você, sempre bem-vindo aqui. Muito obrigada. E a gente se vê no próximo Rede de Inclusão. Legenda Adriana Zanotto